Loja de jogos em mídia digital para PS3, PS4 e Xbox One Kratos Games, www.kratosgames.com.br Quem quiser cases pra celular, almofadas, tudo personalizado de jogo e você pode personalizar do seu jeito É na Banzica, link aqui embaixo, primeiro link na descrição e use o meu cupom de desconto, é nois Fala aí galera, beleza? Guta aqui de volta com mais um vídeo pra vocês E hoje galera, eu trago aqui 5 coisas que provavelmente vocês não sabiam no GTA V Quanto no GTA V campanha, no single player mesmo, quanto no GTA V online Algumas dessas coisas funcionam no online e outras funcionam na campanha ou funcionam nos dois, certo? Então galera, muitas dessas coisas, talvez você que joga GTA até hoje, às vezes ainda não viu isso Não conhece, não sabe que isso é possível e eu vou mostrar pra vocês hoje nesse vídeo, beleza? Então se você é aqui novo no canal, não é inscrito, já se inscreve aqui embaixo no botão vermelho em se inscrever E depois ativa o sino pra receber todas as notificações de vídeos lá pelo canal Pra receber todos os vídeos próximos que saírem, beleza? Depois deixa aqui embaixo aqui o likezinho e bora lá pra 5 coisas, curiosidades que vocês talvez não sabiam sobre o GTA V Então galera, primeiramente, a primeira coisa, nesse lugar determinado no mapa do GTA V Você pode ir lá e é uma região que tem várias árvores Se você ir batendo com o carro em uma delas, tem uma árvore que você consegue bater e ela cai flores, ela cai as flores, mano Coisa foda Sério, eu não sabia disso Com um pouco de pesquisa eu descobri isso e olha só que foda, mano Que física da hora Uma dessas árvores, como se fosse um mistério mesmo Você bate nela e você vai conseguir derrubar flores dela, tá ligado? Tipo, de verdade mesmo, sabe? Se você bater numa árvore de verdade, ela vai cair flores, né? No carro pode cair até mais coisas, um tronco, sei lá, algo do tipo Então a Rockstar fez física pra uma dessas árvores, como se fosse até um quebra-cabeça Porque uma árvore dessa cai flores e as outras ao em volta dela não caem flores Então uma delas cai flores, o que é bem bacana Eu acho que muitos de vocês não sabiam disso Se você pegar seu celular, pode ser no online, pode ser no single player E você ir na Maryweather e pedir, solicitar esse helicóptero que tá aparecendo o nome E você pegar esse helicóptero Você pode conseguir descer dele lá de cima na corda Como se fosse aqueles soldados de guerra ou algo do tipo, certo? Muito da hora mesmo Eu não sabia disso, então poucos sabem também que dá pra fazer isso Você pega esse determinado helicóptero, você sobe com ele e você desce dele da corda Na corda, isso é muito foda, cara Tipo, caramba isso daí Em determinado bar no GTA Online, galera Vocês podem ficar bebendo sem parar Vocês devem saber Que se vocês ficarem bebendo muito, vocês podem ficar tontos Em determinado bar você pode ficar bebendo Bebendo até você chegar a um ponto Que você além de bêbado, você ainda vai vomitar E você vomita no vaso lá do bar Da onde você bebeu muito, cara E isso eu não sabia E você tem que ultrapassar muito esse nível Pra você conseguir fazer esse tipo de coisa E isso é muito da hora Porque tem uma física bem realista, né Porque realmente se você bebe demais Você dá vontade de vomitar Você vai num vaso mesmo e vomita lá É mais prático do que vomitar na pia, né Porque vaso é vaso, você dá descarga e vai embora aquela coisa ali toda, né Quarta coisa, galera Essa poucos sabem também Que é você pegar uma arma qualquer Que não seja explosiva Ou míssil, no caso Tipo um RPG ou uma granada Pega uma arma qualquer Tipo um fusível Ou até mesmo uma pistola E atira um pouquinho do lado Do pneu de qualquer carro Você atira uma vez E vai começar a sair o combustível do carro Vai derramar E se você atira mais uma ou duas vezes O carro pode explodir Ou seja, isso fica até mais prático Que você explodir algum carro determinado no jogo Seja no online ou no single player Se você quiser explodir um carro De algum player assim na sessão No caso no modo online Você atira nesse determinado lugar Que você vai conseguir explodir o carro muito fácil Sem precisar de um explosivo Só com a arma mesmo Com a arma de fogo do jogo Você consegue E isso é bem da hora Se você atirar só uma vez nesse lugar Vai começar a sair o combustível Você pode andar com o combustível vazando e tal E isso é bem da hora essa física no GTA Poucos sabiam disso Quinta coisa, galera Que possivelmente vocês não sabiam no GTA V Que na casa do Franklin Tem um lugar lá Que é tipo Uma partilheira Cheio de livros E se você pegar a câmera Ou a mira de um sniper Não sei Você vai conseguir ver Que tem um livro escrito Red Dead E... Red Dead, né? Pra quem não sabe É o Red Dead Redemption Que é da mesma produtora do GTA Que é Um jogo de faroeste e tal Um jogo bem bacana Inclusive Que talvez o Red Dead Redemption 2 Se eu não me engano Deve sair agora Esse ano de 2017 Então tem esse easter eggzinho aí Que poucos sabem também Na casa do Franklin Nessa partilheira de livros Escrito Red Dead Red Dead é o nome de um jogo Da Rockstar também Que é o Red Dead Redemption Bem da hora mesmo Essa curiosidade aí Certo? Então galera Essas foram cinco coisas Que talvez vocês não sabiam Sobre GTA V Tem muito mais Se vocês quiserem Que eu trago parte 2 Ou parte 3 E assim por diante É só vocês comentarem aí embaixo E deixar aquele like aí Pra me saber Que vocês gostaram pra caramba Pra me trazer A continuidade desse vídeo Beleza? Então se vocês sabiam De uma dessas coisas Ou não sabiam Comenta aí embaixo também Que eu quero saber E é isso então galera Muito obrigado Todo mundo que assistiu esse vídeo Gostou então Como eu disse Deixa o like aí Compartilha o vídeo Pra ajudar na divulgação também E depois Aqui embaixo Me segue aí no Facebook E no Instagram Que tá aí embaixo na descrição E me adiciona no Snapchat Que eu respondo geral Que tá aí na descrição também Beleza? Então é isso então galera Valeu, falou e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho